Galera, voltei a fazer vídeos de eu indo no jogo como torcedor do Galo, que eu sou, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, eu torço pro Galo, né? E eu vou mais um jogo, eu fui de uns 3, 4 jogos sem gravar, tava dando uma descansada de gravar essas coisas, mas eu voltei e firme, vou gravar praticamente tudo, galera. Eu tô em casa, vou sair, o jogo é 9 horas, são 6h45 agora, tô saindo pra chegar mais ou menos umas 7 horas no Mineirão, pegar um lugar bom e a gente vai no roxo inferior, galera. E o roxo inferior é muito bom que você pode tentar pedir camisa, então vou mostrar o cartaz que eu vou levar pra tentar pedir camisa. Galera, esse que é o cartaz, me dá a sua camisa e na hora, depois que vier a escalação, eu vou colocar o nome de algum jogador aqui em cima e vou levar a caneta. Galera, volto quando eu estiver no carro. Galera, tô dentro do Mineirão, mas eu não consegui gravar no carro, é isso, eu esqueci de gravar, tô aqui no Mineirão, Vou mostrar como que tá aqui. Olha, galera. Galera, eu já coloquei o cartaz Maurício Lemos, M.Lemos, pra conseguir ganhar camisa. Tentar, né? Galera, eu já coloquei o cartão, eu já coloquei o cartaz, né? E aí? Galera, eu já coloquei o cartaz? Galera, eu já coloquei o cartaz voluntário, tal? Galera, eu vou falar com a gente lá também. Galera, eu já coloquei o cartaz, né? Tentar, né? Galera, eu já coloquei o cartaz. O que é isso? Começou o jogo! O jogador jogava aquecendo, provavelmente vão entrar. O que é isso? Patrick, Gomes, Mariano, Pedrinho e Daniel. Galera, acabou o primeiro tempo, filmei alguns lances e está no intervalo. Quase consegui. Eu levantei o cartaz, ele viu, mas não deu. Mas ele deve ter guardado na minha cara para me dar o final do jogo, galera. E é isso. O Galo está perdendo por dois a um com o Vasco, mas eu acredito na piranha do Galo. Galera, estou no outro dia. Eu não gravei tanto. Ontem, a noite que eu cheguei em casa, já foi dormir. Estou no outro dia e, galera, o Galo perdeu de dois a um. Mas, então, é isso, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau, galera. E, galera, eu tirei foto com o pai do Hulk, que eu encontrei ele. E, aí, eu vou deixar a foto aí para vocês verem.